As moedas de diária, vale a pena pegar um tiro avançado de planador? Moedas diárias? Que moedas são essas? Ah, de desempenho? A gente comentou isso, eu tava falando pro pessoal Planador é muito roubado, velho É bom ter um planador... Perdão É bom ter um planador bom, velho Eu fui uma mula ontem, eu craftei duas caixinhas dessas Era melhor ter craftado uma da roxa E eu só tenho esses dois aqui, ó Tô muito ruim de planador, se eu pegar com um desse aqui, pelo menos Eu vacilei muito, cara, muito Aí o que eu pensei? Tem um pacotinho aqui, ó Provavelmente esse pacotinho aqui Ele vai rodar, ele vai vir pro pai Logo, logo E aí o que ele dá? Ele dá moeda de desempenho Dependendo de como é Nossa, vai dar 50, né? Dependendo de como vier aqui Nossa Tem que tirar uma dessas 4 75, não é muito difícil, né? Mas tem que tirar uma dessas 3 aqui, ó Dependendo de como vier As moedas Dá pra tentar fazer duas tentativas Vai ter que comprar peça de voo só Só não, né? Porque custa 25 peças de voo Não, nenhum dos meus planos Esse é um problema também Problema dos grandes Olha, eu tô igual o Nat Elfa Aqui, ó, 3 classes Nenhum assim atender Peguei 4k nesse pacote aí, nos dois Nossa, só isso, mano Nat Elfa da Shopee Até a versão cash Tem a versão pre-to-play, né? Vai, né? Nós é a versão pre-to-play É, pra fazer masmorra eu mudo XP eu faço com duelista Gold e esse aqui Floresta 2 em 1 eu faço de arqueira Floresta 3 eu faço com amém Por causa da precisão Galerinha, trazendo aqui pra vocês Web Shop do Night Crow Que tem os pacotes com melhor custo-benefício Cheio de diamante Cheio de vocação Cheio de buff Cheio de pergaminho de progressão também Você que não conhece essa loja Ela tem os melhores pacotes Com custo-benefício E agora você pode comprar com desconto Ah, com quem? Trovax Pra quem não conhece Exclamação Trovax Tem o link do Discord dele Galera do Mira já conhece E agora você pode comprar com desconto